Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal consegue afalar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo A sua alma Estude essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Já doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que lhe aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Sabe de tudo E ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo A sua alma Ele está enviando o consolo Lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que lhe aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Ai placere Vai passar Ai placere Ai placere Ai placere Ai placere Obrigado.